e sejam muito bem-vindos ao canal uma máquina simplesmente leve fácil de usar silenciosa e barata melhor que isso não tem mas como nem tudo são flores nesse vídeo vou mostrar as vantagens e as desvantagens dessa máquina inversora e de solda é uma máquina simplesmente maravilhosa gente mas assim tudo tem seus defeitos né eu vou deixar para vocês avaliar se realmente compensa comprar essa máquina é uma máquina que custa em média até meio salário mínimo então sem mais delongas bora para o review eu já vou dando logo uma dica de epi tá só para deixar claro é que durante o processo de soldagem o arão usado pela máquina de solda mig sem gás que é no caso dessa do vídeo ele gera muito mais fumaça que o de eletrodo revestido assim quanto a mig sem gás ou uso da máscara respiratória é essencial já no caso das inversoras a gás a máscara nem sempre é necessária então é uma dica de epi para vocês tomarem cuidado lembrando que esse não é um vídeo patrocinado então vou falar de todas as vantagens e desvantagens encontradas nessa máquina essa máquina já está sendo utilizada durante três meses e meio então vamos começar pelas vantagens número 1 ela é capaz de soldar com facilidade e muita praticidade tá essa máquina tem uma potência máxima de até 140 amperes e uma frequência de 60 hertz sendo assim tornando muito fácil soldar não só com o modo mig mas também com eletrodo né vantagem 2 é que o preço é algo muito competitivo e atraente já que de todas as máquinas inversoras ela é uma das poucas que é muito bem avaliada pelo público geral podendo ser achado até por preços menores que meio salário mínimo a vantagem 3 é que não podemos esquecer do preço do arame o arame utilizado nela é possível você comprar um quilômetro ou seja mil metros de arame com apenas 60 reais na shopee então isso é uma vantagem muito grande aí tá porque um quilômetro de arame é coisa demais já na vantagem 4 uma outra coisa também interessante nessa máquina é que ela é muito mais muito leve gente pesando apenas cinco quilos e 600 gramas e fora também o silêncio por incrível que pareça você pode trabalhar com ela até de madrugada na sua casa e o som que a limite durante a solda não é mais alto que de um ventilador então a questão de barulho aí pode ficar tranquilo que ela é muito silenciosa tá mesmo usando eletrodo vantagem 5 ela tem ciclos de trabalho de 100 para 40% usando eletrodo e 100 para 80% com o modo mig para entender melhor isso significa o tempo em que ela pode ficar em operação ou seja soldando tá dentro de um tempo fixo de 10 minutos por exemplo ela opera a 100 ampere 40% disso significa que ela pode operar no máximo 4 minutos 10 minutos vezes 40% de ciclo em solda e deve ficar 6 minutos em stand by ou seja sem soldar para resumir ficar mais fácil ainda de entender é que você deve evitar ficar fazendo cordão tá gente durante muito tempo ou seja se você ficar fazendo pontos de solda você nem vai precisar preocupar tanto com esse negócio de ficar parando ela tá agora se você é aquela pessoa que solda com cordão fazendo com esse cordão de solda ali aí nesse caso você tem que tomar cuidado tá já a sexta e última vantagem dela é que ela possui um dos métodos mais antigos e eficientes de solda o arco manual é o mais adequado quando se trata de solda nos locais de trabalho nas indústrias ou até mesmo no domiciliar isso permite o acabamento de soldagem em vários tipos de aço e outros metais ferrosos com extrema eficácia mais compacta e de transporte rápido com opção de configuração para cada tipo de diâmetro de eletrodo e espessura de placa de soldar mas como nem tudo é flores também ela tem desvantagens mas que são mínimas comparadas as vantagens a primeira desvantagem é que no modo mig diferente do eletrodo você de maneira alguma conseguirá soldar um metal que esteja pintado ou enferrujado tá no modo mig impossível você soldar algum metal sem ter que retirar toda a pintura do local de solda lembrando que no modo eletrodo isso não acontece outro lado ela funciona muito bem a segunda desvantagem dessa máquina é que ela não tem um cabo longo suficiente para evitar de ser carregada ela estando no chão por exemplo e você tiver que soldar algo que seja 1,70m de altura você terá que colocar ela em alguma coisa alta tá ou então usar a bandoleira que já vem com ela já a terceira e última desvantagem é que por ser sem gás o modo mig libera muita fumaça e é o que eu mencionei logo no início do vídeo que você for usar o modo mig mais recomendado é você usar máscara de proteção contra gases tá gente porque pode ser muito danoso a saúde aí lembrando que eu vou estar deixando o link dela na descrição do vídeo onde vocês podem comprar com cupom tá assim pegando até frete grátis aí beleza então se restou alguma dúvida deixa nos comentários e até mesmo que você achou dessa máquina deixa aquele lá que se caso você gostou do vídeo e se inscreva no canal caso quiser acompanhar um forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo E aí 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 E aí